Até o começo desse ano, Jean-Luc Apertecó, apesar de ter sido campeão da Fórmula 3 da Jornal Europa, não tinha nenhuma perspectiva para 2021. Mas como num conto de fadas, a equipe Campos o contratou, sem que ele levasse nenhum patrocínio para a equipe, pelo menos nessa fase inicial, para a Fórmula 2, um passo além do que se esperava, que seria a Fórmula 3 FIA. Mas o conto de fadas agora virou trabalho, e a partir dessa segunda-feira, começa a hora de acelerar, e acelerar muito. São os testes de pré-temporada do campeonato da Fórmula 2 FIA. Vou ser no Bahrein, onde se encontra agora o Jean-Luc, que vai nos receber para mais uma conversa, sobre suas perspectivas, sobre todas essas possibilidades. Bem-vindo, Jean-Luc. Como é que está aí a cabeça, a ansiedade nesse momento? Olá de novo, Lito. Prazer estar falando com você de novo. Um abração para todo mundo que está assistindo. Como você falou, como eu já falei muito antes, o começo desse ano foi bastante movimentado. Muita coisa acontecendo, mas felizmente esse conto de fadas teve um final feliz por enquanto. E tem sido um processo muito legal, na verdade. Eu tenho aproveitado muito todo o trabalho com a equipe. A gente, nas últimas três semanas, praticamente todos os dias, fazendo trabalho de simulador, fazendo trabalho físico também, trabalho técnico principalmente. aprendendo, tomando conhecimento de tudo que é novo na categoria para mim. Que é muita coisa, além do carro, claro. Então, agora acho que é uma parte boa, parte de ir para a pista, finalmente. E não posso esperar para dar esse primeiro passo na minha carreira da Fórmula 2. Jean, logicamente, nesse trabalho todo, você já aprendeu algumas coisas sobre a Fórmula 2. Ela é totalmente diferente do que você estava acostumado, do que você fez em toda a sua carreira no automobilismo, que era sempre acelerar 100%. É uma categoria em que você acelera 100% na prova de classificação, mas na corrida você começa a gerenciar os pneus. Esse é, sem dúvida, o maior obstáculo que os pilotos enfrentam quando fazem essa transição. O que você já aprendeu sobre isso? Logicamente, aprendeu teoricamente, aprendeu ouvindo dos engenheiros, não? Sim, a gente estudou bastante. O Bahrein, inclusive, é uma pista das mais difíceis quando se desrespeita ao pneu. O asfalto é muito abrasivo, consome muito fisicamente do pneu. Então, acho que é até bom começar com essa pista. Talvez a mais difícil, mais complicada do calendário. Vai ser um ótimo treino para as etapas seguintes. E, como você disse, tudo teoria. Eu estudei bastante, me dediquei bastante a aprender, tomar o conhecimento o máximo possível de tudo que eu podia, de tudo que estava nos dados, vídeos, assistindo replay das corridas. Mas eu só vou saber de verdade quando eu sentar lá e der as minhas primeiras voltas. Me sinto muito preparado, mas tem muito longo caminho pela frente. Aí vai ser importante ter esses três dias de teste, aproveitar eles ao máximo e chegar preparado para a primeira corrida daqui a algumas semanas. Essa primeira corrida vai ser também no Bahrein, dia 27 de março. Quer dizer, é a pista ideal para fazer a pré-temporada. Qual é o plano? Rodar, 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 aprender os pneus e ir se adaptando ao carro, ou ir adaptando o carro a você, ou algo no meio entre se adaptar a você e adaptar o carro? Sem dúvida, a quilometragem vai ser muito importante, mais importante nesse momento que qualquer coisa. A gente vai tirar o primeiro dia só para isso, para rodar, se adaptar ao carro. O carro que é bem mais potente, como a gente disse, muita coisa diferente de tudo que eu estou acostumado. Um carro que também tem muito sensível em algumas áreas, como o turbo, como os freios, os pneus também, claro. Então vai ser muito importante se sentir confortável no carro primeiro, para depois começar a evoluir o trabalho fino, ajuste fino de setup com a equipe também. A equipe tem uma direção que eles costumam ir, que eles preferem ir em termos de acerto. Então a gente vai combinar isso com o meu estilo de pilotagem também. Ajuda tendo o piloto muito experiente, como o Bochungui na equipe. Alguém que correu muitos anos de Fórmula 2, fez três temporadas completas, duas com esse carro. Então ter ele na equipe vai ajudar. Enquanto eu faço o meu trabalho pessoal de adaptação ao carro, ele pode ir tirando um pouco o atraso de setup. Algo que eu, nesse momento, não é o meu principal foco, o meu principal objetivo. E também esses testes, eles são três dias, tem muitas horas de pista livre. Mas a gente é um pouco limitado com os pneus. Os pneus que já não duram tanto. Então cada saída, mais ou menos, de performance, por exemplo, são só duas ou três, no máximo, voltas rápidas. Então eu vou ter que me ajustar nessa janela e usar o máximo do tempo para aprender, para absorver o máximo de coisa possível. E chegar preparado depois na corrida. Se eu quisesse, eu poderia, talvez eu escolheria fazer 30, 50 dias de treino. Mas a gente tem três. Então eu vou usar esses três da melhor forma. E quantos jogos de pneus cada piloto vai ter para esses três dias, Jean? Nesses três dias, a gente tem seis jogos de pneus duros e dois jogos de macios. Para a corrida, a gente espera que eles selecionem... A gente tem quatro compostos. Super macio, macio, médio e duro. E eles ajustam cada etapa. Por exemplo, o Mônaco é uma pista que eles sempre usam os compostos mais macios. E o Bahrein, eles costumam usar os mais duros. Então, provavelmente, a gente vai ter o duro e o médio. Mas para agora, a gente vai usar esses oito jogos totais. Mas só dois, dois macios. Então, fica no limite ali. Quando você sai para a classificação e precisa fazer a simulação de coalha ali, você tem só dois durante seis dias. Então, tem que aproveitar bem. E simulação de coalha com pneu duro não adianta muita coisa, né? Então, você vai ter que usar os pneus duros para fazer essa maior quilometragem. E, provavelmente, no último dia, você vai simular duas vezes o Qualify. É esse o plano? A gente está preparando o plano exatamente. Eu acho que todas as equipes costumam fazer o mesmo planejamento. Pelo menos, com respeito a quando fazem as simulações de corrida, quando fazem as simulações de classificação. A pista, por conta do ar um pouco mais frio também, melhor performance do motor, costuma ser melhor de manhã. Então, eu estou imaginando que no segundo dia vai ser bom de manhã para fazer as simulações de classificação. Talvez uma no dia final também. Então, a gente vai ajustar tudo e usar esse tempo aí para o nosso benefício. Bom, e fisicamente, três dias, num carro novo, um carro que já tem muita solicitação física, vai ser uma verdadeira maratona para você. Você está preparado, logicamente, para isso? Estive treinando bastante o pescoço. É o que mais pega a força de G. O Bahrein não é uma pista que tem muitas curvas de alta velocidade. Eu acho que Silverstone, por exemplo, vai ser uma pista muito física. Aliás, o pessoal comentando no ano passado, era mais física do calendário. E esse ano a gente tem de novo. Então, eu vou procurar me acostumar. Eu lembro, tanto na Fórmula 4, quanto quando eu comecei na regional também, sempre que é um carro novo, você costuma sentir partes diferentes. Alguns carros um pouco mais no pescoço, outros carros um pouco mais no braço. Então, se acostumar, como eu disse, ficar confortável com o carro. E dali a gente segue o trabalho. E também não tem direção assistida, como na Fórmula 1. Você vê, normalmente, os braços dos pilotos de Fórmula 2 são bem mais fortes do que o braço dos pilotos da Fórmula 1. Você está pronto também? Porque, ao contrário do que se pensa, quanto maior a velocidade, mais pressão aerodinâmica, mais o carro adere e mais pesa o volante. Exatamente. Eu estive fazendo muitas horas de academia. A gente tem um personal trainer lá na Lancome. Tem academia dentro da oficina também. Então, todos os dias. E a gente trabalhando exatamente isso. Você desenvolve os exercícios para trabalhar a força que você precisa no carro ali. No simulador, é muito difícil de você replicar algo. Também não tem a força G, como você falou. Então, de novo, se precisar segurar a respiração ali numa simulação de corrida e fazer 20 voltas no tranco ali, não tem problema. Inclusive, ano passado, na verdade, na regional, eles comentaram muito disso. O carro era naturalmente muito pesado. O Yuri Vips, que fez algumas coisas com a gente, depois correu algumas etapas na Fórmula 2 também. Eu estava falando com ele justamente isso. Ele falou que nosso carro era um ótimo treino, porque ele já é muito pesado. Muito mais que a Fórmula 3, por exemplo. Então, vai ser só uma questão de adaptação ali, mas estamos prontos. Então, está tudo pronto, né, Jean? E a cabeça, como é que está? Ansiedade para se dominar aí, já que nunca chega a hora de sentar no carro, né? Um pouquinho de ansiedade. Eu estou feliz. Estou feliz onde eu estou, com as pessoas ao meu redor. Eu percebi um clima muito bom, uma energia muito positiva dentro da equipe. Claro que não foi fácil depois do falecimento do Adrian, mas todo mundo muito motivado. E eu também. Eu também não posso esperar a hora de sentar no carro, começar a trabalhar com eles. E não é... Ninguém vai falar que é ruim sentar num carro de mais de 600 cavalos, cheio de gripe, cheio de nova força, numa pista legal como essa aqui também. Então, vamos lá. Tudo preparado, só falta acelerar agora. Jean, muito obrigado aqui pela sua participação, pela sua consideração. Tarde da noite, já aí no Bahrein, você se dedicando a nós mais esse período. Vai descansar. Segunda-feira vai ser dia de muito trabalho. E quando é que a gente volta a conversar, Jean? Eu que agradeço. Sempre o prazer, Lito. A gente pode falar na semana antes da corrida, lá pelo dia 24 de março, depois dos treinos. Vamos medir algumas expectativas aí também e a gente fala de novo. Então, tá combinado. Só lembrando aqui para o nosso público, no dia 27 de março, vai ser a primeira etapa que nós vamos todos estar na torcida pelos brasileiros. Muito obrigado, Jean. Bom descanso. Boa sorte. Obrigado, Lito. Um abraço. Lito.